Bom, então boa noite a todo mundo. Hoje a gente tá aqui pra falar do último lançamento da empresa, que foi lançado no dia 8 de novembro de 2020. Então mais um produto da parte de aromaterapia, que a empresa entrou muito, entrou mais pesado nisso, foi no ano passado, no ano de 2019, com o lançamento dos óleos essenciais Evoke, e agora com a continuidade da linha Evoke, com as fragrâncias do Evoke, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês uma parte da apresentação, que é uma coisa mais a base de tudo, e depois vocês vão ter toda a parte específica dos produtos com a Flávia Moreira, que é aromaterapêutica e a pessoa certa pra falar de aromas aqui, tá? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui a minha parte pra vocês. Vocês já já devem estar vendo, espero. Aqui aparentemente ainda não abriu pra vocês. Ah, agora já deve estar começando, né? Já só iniciou o compartilhamento, mas ainda não foi. Tá, ainda não abriu. Vai, vai. Mas vai, opa, se vai. Internet tá meio maluca, mas vai. Foi? Foi, foi. Show de bola, muito bom. Bom, gente, então hoje vamos falar das nossas super fragrâncias Evoke, tá? Elas têm uma, se vocês repararem, a propaganda, né? O próprio vídeo de lançamento da empresa e todo o material gráfico que tem lá dentro do Cher Junesse, vocês vão observar que são materiais gráficos, assim, com um apelo muito sensual, tá? A questão do perfume tem passado muito essa questão da sensualidade, tá? Desses perfumes. E, como tudo que é da Junesse, não são perfumes normais, né? Sempre tem alguma coisa de diferente aí. Foi. Então, a questão dos perfumes da Junesse, a ideia é o poder da natureza, né? O vídeo de lançamento, ele remete muito a isso, né? Muitas coisas de cachoeira, floresta. Então, a sensação é essa, de despertar o poder da natureza que tem dentro de cada um de nós. E as fragrâncias, elas buscam simular os benefícios emocionais e mentais de estar rodeado pela natureza. Quando a gente fala que a gente, como distribuidor da Junesse, a gente tem produtos pra saúde. A Junesse, quando ela fala de aromaterapia, ela entra numa parte de saúde mais emocional, né? Mental e emocional. Os outros produtos são de saúde física, né? Sejam os nutricionais ou os cosméticos, eles são a saúde física. O Evoke, né? Tanto os óleos essenciais quanto os perfumes, são na parte mais de saúde emocional e mental, né? Que também é uma das coisas de saúde, porque faz parte do conceito de saúde, né? A saúde é muito ampla, porque de nada adianta você estar lindo, maravilhoso, com a pele maravilhosa, com o colágeno super em dia. E você não tá bem mentalmente, né? Emocionalmente. Então, isso também é uma das coisas do conceito de saúde, tá? Então, a ideia é bem estar através da fragrância. Como qualquer outro perfume, tem essa questão de você se sentir bem com aquele cheiro. Só que o nosso produto, ele tem um quê a mais que faz realmente você se sentir... E não é só se sentir bem porque o olfato é gostoso. Não, é se sentir bem porque tem questões científicas lá dentro que vão fazer você se sentir bem, tá? Então, vários estudos científicos. A própria Junessa, ela remete a esse estudo aqui de 2010, desse autor japonês. Ele tem vários trabalhos científicos nessa mesma época, entre 2006, 2012, aí bastante coisa. Esse autor lançou que correlacionam que essa questão da imersão, de você ir pra natureza, tem relação com o nosso bem-estar. E aí, isso é uma cultura, né? Uma questão da cultura japonesa, que é o banho de floresta, tá? Então, é aquela coisa, aquela sensação que a gente tem de tranquilidade quando a gente tá no meio de algum mato, tá? E aí, a Junessa pegou essa sensação e colocou dentro do perfume. Mas o que é essa sensação que tá dentro do perfume? Como que consegue simular isso? As fragrâncias do Evoke, além dos olhos essenciais, que quem vai falar dessa parte dos olhos é a Flávia, porque ela é a pessoa certa pra falar de olhos essenciais. Eu vou falar pra vocês sobre esse Fitogaia. Mas que raio é esse Fitogaia? Primeiro, que Fitogaia é um nome que foi patenteado. Então, se você digitar no Google Fitogaia, não vai aparecer praticamente nada, porque é o nome de uma patente, tá? Do mesmo jeito que o Luminesse chama APT200, aqui chama Fitogaia. Só que, do mesmo jeito que no Luminesse, APT200, traduzindo, é fatores de crescimento, 200 fatores de crescimento de célula tronco-humana, o Fitogaia, na verdade, é o Fitoncida. Em português, é Fitoncida, tá? Em inglês, esse Phytoncide, deve falar. Enfim, e o que que é esse raio desse Fitoncida? Fitoncida são moléculas que são voláteis, né? Então, elas são dispersas no ar, que elas são expelidas, as plantas, elas liberam isso, tá? Qualquer planta libera isso, como uma forma de, até, de proteção dessa planta, tá? Como se fosse uma proteção do sistema imunológico, uma parte do sistema imunológico dela, além também de servir como uma forma de comunicação da planta, de comunicação entre as plantas, e também pra eliminar qualquer tipo de animal herbívoro, né? Pragas, na verdade. E qualquer planta emite isso, tá? O Fitogaia, que é essa patente dos Fitoncidas, foi feito com esse tipo de planta aqui, Conífera, que é como se fosse um... Nossa, gente, subiu o nome em português isso aí, enfim, da Conífera, é esse daí, tá? Esse tipo de planta, Pinheiro, é o famoso Pinheiro. As Coníferas incluem Pinheiros, tá? Então, de que planta que veio? Foi de qualquer planta? Não, gente, foram de Pinheiros, tá? De onde foi coletado essas moléculas pra você, pra estudar e pra fazer uma essência artificial, mas similar àquelas moléculas, tá? Naturais. Então, o que tem no produto não é o Fitoncida natural, mas é um Fitoncida quimicamente semelhante produzido em laboratório, tá? E os Fitoncidas, eles têm diversas funções de benefícios na saúde emocional e também na saúde física. Isso que é o mais interessante, né? Na saúde física, interfere até nisso, eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui tem dois trabalhos, de novo, aquele Lee, né? Aquele autor que fala muito disso, num artigo de 2009, que eu vou falar disso na próxima slide, e outro ator que falou disso num estudo de 2008. Então, na verdade, os Fitoncidas, gente, eles são conhecidos há muito tempo, tá? Mas entre ser conhecido e ser estudado, né? Avaliar se isso faz diferença no corpo de alguém, em alguma sensação, são outros 500, tá? E uma coisa legal, quem patenteou e deu o nome de Fitogaia, porque Fitogaia é bem mais bonito do que Fitoncida, né? Então, Fitogaia é muito mais bonito, muito mais... E Gaia, né? Gaia é mundo, né? Planeta, enfim. Então, a pessoa juntou, né? Duas palavras aí, do Fitoncida e o Gaia de planeta. E botou um nome comercial que chama Fitogaia. Quem patenteou essa molécula é o pessoal dessa casa de perfumes chamada Givodan, que é o perfumista, né? A empresa de perfumes, de fragrâncias mais famosa do mundo, tá? Então, a patente não é da Junesse, é da Givodan, tá? Só que a Junesse adquiriu o direito de usar o Fitogaia exclusivamente, de forma exclusiva, pelo menos no Brasil, tá? Eu não vi até hoje algum outro perfume fora do Brasil que tenha o Fitogaia. Pode até ser que tenha e que eu não tenha conhecimento. O Fitogaia, a patente saiu agora, gente. Foi em janeiro ou fevereiro desse ano, de 2020. Então, é muito recente. É um lançamento da Givodan, tá? Então, se tiver algum perfume que foi lançado, foi lançado agora também, junto com o da Junesse, tá? A Givodan, ela é uma empresa suíça, tá? Que desde 2008 é a maior empresa do mundo em fragrâncias e cosméticos. Ela tem uma filial aqui no Brasil, ela tem uma parte de pesquisa aqui no Brasil. E ela cresceu muito nesse ano, tá? Muito, muito, muito. E ela disse que, eu li sobre isso, aqui no Brasil ela cresceu principalmente devido à questão de venda direta. Ou seja, certamente a Givodan, ela tá por trás de outros perfumes aqui no Brasil também, tá? Mas o Fitogaia, que é uma patente do Ajivodan, é por enquanto, aqui no Brasil, exclusividade da Junesse. Ninguém mais tem, tá? E o que raio que esse Fitogaia faz? Ele imita os Fitoncidas. E o que o Fitoncida faz? Como eu falei pra vocês, a gente tem 36 artigos publicados na base de dados PubMed, que é a base de dados de artigos científicos do mundo todo, só sobre o famoso banho de floresta, tá? Então, se você digitar lá, é... Forest Bath, alguma coisa desse sentido, em inglês, né? O banho de floresta em inglês, vão aparecer 36 artigos, entre 1998 e 2020, tá? E desses artigos, eu dei uma lida geral, eu tô citando alguns aí, 2010, 2017, 2019, 2019, 2020, eles falam de benefícios gerais pra saúde física e também pra saúde mental. Entre esses benefícios, diminuição de cortisol, do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, aumentar a imunidade, diminuir frequência cardíaca, diminuir a pressão sanguínea e aliviar sintomas de depressão, tá? Isso é o que tá descrito sobre o banho de floresta em si, tá? Que é essa prática japonesa, que existe desde 1982, no Japão, de você passar determinados momentos sozinho dentro de um ambiente de natureza, tá? A ideia é você ficar sozinho lá. E eles falam que o benefício de ficar essa meia hora, 40 minutos, ela se prolonga por até uma semana. Você consegue ficar relaxado por até uma semana, pelo fato de você ter passado meia horinha no meio do mato sozinho, tá? E tem algumas atividades ali de meditação, enfim, que eles sugerem também. E quando você procura na literatura científica especificamente sobre os fitoncidas, o primeiro artigo é de 1945, então olha há quanto tempo que se sabe de fitoncida, que existe uma molécula que as plantas secretam no ambiente, tá? Que são moléculas, né, que é voláteis, tem um cheiro, a gente tem aquele cheiro de mato, né, característico, são os fitoncidas. Então, pois é, tem 133 artigos científicos publicados entre 1945 e 2020, tá? Então não é uma coisa que é conversa de gente maluca, de hippie, de ecologista, biólogo e afim. Não, gente, tem 133 artigos publicados, tá? Então, por exemplo, eu citei aí quatro artigos que falam sobre sistema imunológico, então o efeito dos fitoncidas em uma célula do seu sistema imunológico, que são as natural killers, que são aquelas células que vão identificar ali os invasores, vírus, bactérias e afins e eliminar. Tem efeito na hipertensão, na redução da hipertensão, isso tem no artigo de 2004. Olha que coisa bacana que o Lee, esse mesmo autor, tem dois artigos dele, de 2008 e de 2010, que falam que você permanecer dentro do mato, um período ali, relaxadinho, né, aspirando ali os fitoncidas, reduz a produção, a expressão de proteínas, aumenta, na verdade, a produção de proteínas anticancerígenas, tá? Então que diminuiu o ritmo de divisão celular. Então, tanto foi feito no estudo de 2008, foi testado em homens, a exposição de sei lá quantos homens, a ambiente natural, e aí avaliado a expressão das proteínas, algumas proteínas específicas que são naturais do nosso corpo para combater cânceres, e no artigo de 2010 ele avaliou um grupo de mulheres, tá? Então realmente não tem a ver com a questão do sexo, tem a ver que realmente um grupo ficou submetido aos fitoncidas, e outro grupo não ficou submetido aos fitoncidas, aquele grupo que ficou submetido foi estatisticamente significativa a diferença de produção de várias proteínas antitumorais, tá? E o benefício se manteve por até sete dias na produção dos níveis dessas proteínas, tá? Também na questão da melhora de bronquite, é um artigo de 87, então se alguém aí tem bronquite, olha só, passa mais tempo dentro do mato, sentindo aquele cheirinho. Na qualidade do sono, né? Então tá na redução da ansiedade, na melhora da qualidade do sono, é um artigo desse ano, de 2020, que viu isso. É antioxidante, os fitoncidas, eles são antioxidantes e antimicrobianos, né? E é óbvio, se você pensar que o fitoncida é produzido pela planta, ele é secretado pela planta, a planta coloca ele pra fora como uma forma de, não só de sistema imunológico, como a de espantar pragas, né? Nada mais inteligente do que ser antioxidante e antimicrobiano, né? Então tem artigo aí desde 2008, que mostra essas funções. E também, eles são eficazes contra dores crônicas, tá? Artigo desse ano, falando de vários tipos de dores crônicas, eu li algumas coisas muito interessantes sobre dor de parto. Então tem várias coisas bem bacanas sobre vários tipos de dores, mas muita coisa sobre dor de parto, tá? que alivia a sensação de dor de parto. Os fitoncidas, a questão da floresta, tá? E aí a gente remete até coisas, né? Bem antigas, como, por exemplo, os índios, né? Índio tem filho ali no meio do mato, do jeito natureba, mas isso reduz as dores crônicas. Calma, gente, não é pra ninguém passar a ter filhos fora do hospital, tá? Você leva o seu perfume, joga o perfume no ar enquanto tiver tendo parto. Dentro do hospital, meninas, por favor, nada de ter parto no meio do mato pra ter fitoncida. A gente já tem fitoncida no produto. Fitoncida é artificial, né? Produzido dentro do laboratório, mas é a mesma molécula, tá? Molécula similar. O que mais? Então, aí, o próprio Givodan, né? Como eles lançaram esse produto no mercado, essa patente no mercado, eles tinham que provar a eficácia do negócio, senão não tem sentido eles lançarem com todo esse apelo e não ter a prova disso, né? E aí, a Adonessa também, junto, avaliou, pegou 200 pessoas pra avaliar os dois perfumes. 100 pessoas avaliaram um dos perfumes e 100 pessoas avaliaram outro perfume. A gente vai falar dos perfumes já, já. A Flávia vai entrar mais a fundo no cheiro de cada perfume, tá? E foram só mulheres que foram avaliadas entre 20 e 45 anos. Então, o Emerald Bliss, 84% das mulheres, né? Dessas 100 mulheres, 84, falaram que trouxe uma sensação de bem-estar, 82% de revitalização de energia e 81% sensação de positividade, de felicidade, tá? E aí, tem toda a questão do fitogáia, que eu acabei de falar, né? Dos fitoncidas, mas tem também a questão da própria composição dos perfumes, dos óleos essenciais que estão dentro dos perfumes. E o Aqua Serene, né? Como o próprio nome diz, 89% bem-estar, 85% das 100 mulheres, né? Das 100 mulheres, 85 disseram que trouxe sensação de calma e tranquilidade e 89% sensação de aconchego. São duas fragrâncias com objetivos diferentes. Você consegue ver que uma trouxe mais a questão da energia, positividade, ambas trouxeram bem-estar, né? Essa sensação de bem-estar é justamente, se deve aos fitoncidas, justamente, é a ideia, né? Mas uma trouxe mais a parte de energia e outra trouxe mais a parte de calma, aconchego, tá? Também, nessas mesmas pessoas, 92% aprovaram a fragrância do Emerald Bliss e 93% do Aqua Serene. A gente sabe que nada é 100%, né? Quando se trata de uma coisa tão particular quanto o cheiro. Mas é uma taxa bem alta, né? Então, do Emerald Bliss, o que as 100 mulheres disseram? Que é uma fragrância que tem uma personalidade, ela tem um estilo moderno, que serve pra todos os momentos. Ela é fresca e de alta qualidade, tá? E a Aqua Serene, a percepção das pessoas que usaram, isso foi uma pesquisa de mercado, tá, gente? Antes da Junessa de lançar o produto, quando ela estava testando os produtos pra ver se ainda ia lançar. Tudo é testado antes de ser lançado, tá? Nada é lançado assim do nada. Tudo é testado. Então, 93% lá das mulheres gostaram do Aqua Serene e disseram que é uma fragrância também de personalidade moderna, é uma fragrância que envolve a questão do aconchego, né? Da sensação de banho e também perceberam a qualidade do produto, tá? E eu não sei vocês, mas eu, que já usei os perfumes, aliás, hoje eu estou com Emerald Bliss, o que que eu senti? Eu quero passar a minha sensação, a minha visão, depois a gente vai falar um pouquinho de venda, tá? Mas o que que eu senti? Eu gosto, eu, mais particularmente da Emerald Bliss de manhã e da Aqua Serene, assim, depois do banho, à noite, ou se é um dia que, sei lá, eventualmente, um final de semana que você resolva tá mais tranquilo, tá? E eu tenho usado o Aqua Serene até na minha filha de sete anos também, ela tem usado pra dormir. Até a nossa aromaterapeuta vai dizer sobre isso. E eu tenho colocado na roupa também. Uma coisa importante, gente, perfume, gente, perfume, a aplicação, não pode, como tem óleo essencial também na composição, até onde eu saiba, você não pode ficar esfregando, tá? Você passa no pulso, gente, não é pra ficar esfregando, e é uma coisa um pouco automática, as pessoas gostam de passar perfume e fazer isso aqui. Não, 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 não faz isso. É passou e espera, tá? E também tem uma distância pra passar, você não pode passar tão em cima. Porque, gente, como qualquer perfume, tem álcool na composição, isso é fato, tá? Inclusive, o álcool que eu tava vendo que tem na composição, um dos álcools é o Farnesol que tem lá no Trimatrix, por um acaso, tá? Você tem que espirrar com uma certa distância pra aquele álcool que é necessário pra fazer o perfume, pra ele não entrar na tua pele junto com o cheiro do perfume, pra ficar realmente só o cheiro, tá? E passar nos lugares que a gente tem mais... Por que que se fala pra passar no pulso, atrás da orelha, atrás do joelho, né? Ou aqui no... no coton, na parte interna do cotovelo. Porque são lugares com muita circulação sanguínea, né? Então você vai ter... O perfume, ele vai passar muito mais do que em lugares que tenha pouca circulação, tá? Então eu não sei vocês, se vocês experimentaram, mas eu amei os dois cheios. Na minha sensação, ambos são unissex, tá? Aqui em casa, homem e mulher pode usar. Claro que eles têm características diferentes, mas ambos são unissex, ambos são muito, muito gostosos e com objetivos diferentes. Então não é a qual eu prefiro, é qual eu prefiro hoje. Depende do momento, né? Cada um vai ter seu momento. Ah, hoje eu tô mais pra esse, hoje eu tô mais pra aquele. Não é um perfume qualquer. Então entendam que quando vocês forem falar com as pessoas, expliquem que não é simplesmente o cheiro, é a questão do que você precisa naquele dia, tá? É uma aromaterapia de uso tópico. A gente tem a linha Evolk tradicional, os óleos essenciais, que são apenas pra inalar, né? A gente não pode passar a linha Evolk tradicional na pele. Esses são uma aromaterapia de pele, tá? Ou, enfim, se você quiser colocar um tecido, alguma coisa assim. Mas então, e pelo fato de ter álcool, né? Como qualquer outro perfume também, a gente sabe que você espirrar de longe o álcool, ele vai acabar indo. Cuidado com o sol, né? Álcool e sol não combina muito. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso, tá? Flávia, agora é a sua vez, mulher. Essa pessoa entende tudo de aromaterapia. Então, ela é uma pessoa que tem de olhos essenciais, na verdade, né, Flávia? As duas que olham e o seu. E aí a Flávia, ela vai falar. Acho que quem tá aqui... Pode falar. Pode falar. A Flávia, ela vai falar pra vocês a diferença dos dois perfumes. Então, o que que eu falei pra vocês? O que que é o raio do fitogáia? Que, na verdade, é o nome comercial do fitoncida, tá? O que que é esse fitoncida? Os benefícios que ele tem na saúde comprovadamente, cientificamente provados. A Flávia, ela vai falar dos olhos essenciais de cada um dos produtos. O que que cada óleo faz? Tá? E aí vocês vão ter a diferença dos produtos, de indicação desses produtos, tá? Com você, Flávia. Boa noite, boa noite, todo mundo. Vou aqui, vou falando e vou compartilhando a tela, tá? Pelo horário e tudo, vou ser bem objetiva. Como a Silvia falou, eu tô... Sou uma estudiosa de olhos essenciais, tô estudando, sou formada em jornalismo, mas eu... Vocês me dizem, tá? Sinalizam quando eu estiver compartilhando, já estiver compartilhando. Já tá compartilhando? Show. Sou uma estudiosa, curiosa de olhos essenciais, fizemos um treinamento há pouco tempo sobre os olhos essenciais, mas eu trouxe uns slides dessa apresentação pra gente fazer um conceito, tá? Do que que é aromaterapia, o que que são olhos essenciais, a importância do blend, e aí a gente entra em cada perfume, em cada água de colônia. Tá? Vamos lá, então. Então, o que que é aromaterapia? É uma técnica natural que utiliza os aromas dos olhos essenciais pra estimular a parte do cérebro, pra fazer uma terapia por meio dos olhos. Deixa eu ver pra aqui. E o que são olhos essenciais? É um líquido altamente concentrado pra reter o cheiro da essência da fonte, de uma planta, né? Que pode ser raiz, folha, frutos, cascas, cítricos, são as cascas, não são as folhas. Hoje eu aprendi que os cítricos é só a casca, folhas e caule e galhos não é cítrico, mesmo que seja da laranja, da laranjeira. Volátil, evapora rápido e tem métodos diferentes de se tirar e extrair esse óleo. E o blend? O blend é a combinação de óleos essenciais com o objetivo de potencializar a eficácia terapêutica. Ou seja, assim, nossos óleos lá do Evoque são uma série de óleos que o objetivo ali é alcançar o máximo para um sono tranquilo. Então, quais são as causas daquele sono tranquilo? E cada erva, cada planta, cada fruto, cada galho, caule, vai ter uma razão de atuação. E se você, então, faz um blend, a chance de você alcançar sucesso no relaxamento da pessoa é muito maior, porque cada um tem um motivo da falta do sono. Só que você não, então, para você ter uma gama de pessoas e conseguir ter sucesso nessa resposta, você amplia, então, as possibilidades de tratamento. E o olfato? O que é o olfato? Nosso sentido é o mais forte dos cinco sentidos. Ele é ligado direto à memória e à emoção. É o único sentido em que não passa pela censura do ego, que não passa pela censura da razão. Ele vai direto para o sistema límbico onde trabalha nossas emoções e sentimentos. O sistema límbico, o nome é de limbo. Tempos atrás, eu falei para a Silvia que eu não ia falar de história, mas eu vou falar só, eu adoro história, eu vou falar só um tiquinho. Límbico está ligado ao limbo, onde não se devia ter acesso ao limbo. Ali é o limbo do ser humano, você não pode acessar. Então, já foi durante muito tempo uma parte obscura do ser humano, proibida, vetada. Então, hoje em dia, desde o final da década de 90 para cá, que tem se estudado mais, seriamente, a ciência tem buscado mais informações e desvendado esse mistério. Deixa eu ver se eu ia falar, então, deixa eu voltar aqui, que eu vou falar de outra coisa, então. Então, qual é o valor e a importância dos olhos essenciais? Porque, às vezes, a gente acha que é uma bobeirinha, que é de gente fresca, que é só um cheirinho, não, assim, o óleo essencial ele pode, pela inalação, que no caso é dos nossos óleos essenciais e é do perfume, que também a gente inala ele, então ele inala, vai pelas vias aéreas, junto com as moléculas de oxigênio, vai para o pulmão, do pulmão joga-se para a corrente sanguínea. Então, essas moléculas aromáticas, elas rapidamente estão em todo o nosso corpo se comunicando com todos os nossos seres. também o tópico na pele, com todos os cuidados que a Silvia colocou, especialmente por conta do álcool, isso, material metal e o óleo essencial pode queimar. O perfume na pele, epiderme, derme, corrente sanguínea, todas as moléculas, todas essas moléculas, vão estar se comunicando com as células, com todas as células do nosso corpo. Então, é extremamente poderosa, extremamente poderoso. E aí, a Junésia, quando ela lançou lá os óleos essenciais, o Evolk, ela também encomendou uma pesquisa e aí a pesquisa diz que 75% das emoções são geradas pelo olfato, que é isso, que vai direto para o sistema límbico. 40% melhora o humor. 63% reduz o estresse. E 75% dos pensamentos são evocados pelo olfato. Então, assim, e aí, os 75% dos pensamentos evocados pelo olfato, e esses tantos sentimentos ruins, que às vezes de aversão, quando uma coisa está estragada, uma coisa podre, que automaticamente, instintivamente, a gente tem aquela reação, tipo, hum, é ruim, como o prazer, o relaxamento, a sensação de bem-estar, de calma. O nosso sistema olfativo, eu voltando para a história, quando a gente era mais quadrúpede ainda, a gente estava mais encurvadinho, isso era super ativado, assim, é a forma de farejar, né? A gente está farejando o que é perigo, o que não é, onde tem a caça, onde tem... quando a gente foi ficando mais ereto, é que o sentido olfativo foi perdendo um pouco de importância na história da humanidade, que está sendo resgatada agora. Opa! Eu sempre faço isso. Então, Fragâncias Evoca busca simular os benefícios emocionais e mentais de estar rodeado pela natureza. A Silvia falou, vou reforçar aqui, essa coisa do perfume, tanto quanto do óleo, quanto da água de colônia, perfume, que trata as partes emocionais e mentais, mas a gente sabe que os óleos essenciais também tratam muito a parte física, tem muitos óleos que tratam de dor de cabeça, de dor muscular, de dores de cansaço mesmo, de exaustão, mas essa parte física eu não vou entrar nessa parte nos perfumes. Então, características dos nossos perfumes com o Tef Togaia, que a Silvia apresentou lindamente, não sabia um monte de coisa que ela trouxe, é uma linha 100% vegana, ou seja, totalmente natural, não testadas em animais, feita com óleos essenciais. Os óleos essenciais, ele realmente é comprovado que ele tem uma atuação terapêutica no corpo. Se não fosse óleos essenciais, fossem apenas fragrâncias, ela não teria essa ação terapêutica. só tem a sensação, né? Um perfume tem uma fragrância XPTO. Ah, eu tive... Ai, nossa, que sensação boa que eu tive. Mas ela não tem uma ação de tratamento, terapêutica. Na aromaterapia tem traumas em que a pessoa não consegue tratar de forma racional, né? Fazendo uma terapia verbal, falando... que só pela aromaterapia, pelos cheiros, é que se conseguiu ter uma resposta de um tratamento de algum trauma. Porque, às vezes, o trauma, ele fica localizado em algo que não está na nossa racionalidade. E o cheiro, ele consegue ir rompendo com essas barreiras. Tá? E é não atestado em animais. Quais são os principais óleos essenciais nas nossas duas águas de colônia? A lavanda francesa, a bergamota, a tangerina italiana, a laranja, o limão, a lima e o cipreste. Aqui, claramente, a gente já pode ver a lavanda, todas as frutas cítricas e a bergamota e o limão são todos calmantes, relaxantes, o limão e a laranja, eles são altamente positivos, são energias positivas para cima, alegre, otimista. Então, são fragrâncias que, só de você ver aqui o que tem na composição, você entende os perfumes. O aqua sereno, ele promove a sensação de renovação e equilíbrio, né? Vem aí, e traz aí principalmente da lavanda francesa, né? A lavanda, ela é classicamente conhecida como calmante, né? Tranquilizante, mas nem para todo mundo ela é sedativa, ela dá sono, ela é ótima para cicatrização, para machucado, então, acho que cicatriza umas feridas emocionais, vamos dizer assim, ajuda numa cicatrização de feridas de feridas emocionais, né? Aprimorada pelo fitogai, que prova um sentimento de renovação e equilíbrio. As três águas de colônia, as duas águas de colônia da ginésia tem composto por três notas, a gente aprendeu isso lá no treinamento que teve na primeira semana de novembro, a nota de topo que é a que é mais efêmera, é a primeira que sai e vai em primeiro sentido, que é pela bergamota, lavanda e menta. Notas de corpo, que é a que vem logo depois e que se mantém mais e segura o perfume, magnólia, pêssego e gerânio. E a nota de fundo, que aparece só uns 30 minutos depois de corpo, que é o âmbar, moscara e cedro. Aqui você vê, você consegue até ver uma arvorezinha, vamos combinar aqui embaixo, que são os troncos, as magnólias, flores e frutos e em cima mais as flores. E é assim, é irônico, mas é super coerente e aí a bergamota, a gente vai falar de cada um deles aqui, é melhor. A bergamota, então, é esse arreconfortante, acolhedor, ele é o óleo essencial, mais conhecido para tratamento de ansiedade. Hoje eu estava estudando aqui, estava tendo a aula até um pouquinho antes e a recomendação para a ansiedade, deixa eu ver aqui, o que ela passou foi laranja doce com lavanda. E aí ela disse, e a composição da bergamota é exatamente a mesma composição da laranja doce com lavanda. Ou seja, a bergamota, ela tem a capacidade de juntar esses dois óleos essenciais e por isso que ele é um óleo essencial para a ansiedade, tão bom para a ansiedade. Animador para aqueles dias frios, escuros, tem gente que quando um dia não está ensolarado dá uma depresinha. A lavanda francesa, clássica como relaxante, e ela controla o humor, a lavanda francesa, ela é boa nessa variação do humor. E a menta é renovadora, a menta é como o hortelã pimenta do esgotamento físico e mental, mas a menta é muito mais físico. A menta é ótima para as dores musculares, para as dores de cabeça, para essa renovação, para essa oxigenação, essa sensação de oxigenação. a magnólia ajuda naquele sofrimento, aquela pessoa mais vitimista, adora carregar um peso, agora adora carregar a dor do mundo, então a magnólia lhe ajuda nisso para se tornar o dia mais leve e a coisa mais tranquila. Eu penso que estimula alegria em combate ao desânimo, a magnólia, tanto quanto a lavanda e a bergamota e a magnólia, ela é composta pelo linalol, que é o que promove a sensação calmante, então a base dos dois, magnólia, bergamota e lavanda é o linalol. O gerânio alivia TPM e menopausa, o gerânio é ódio para regular os hormônios. Musk, tratamento para as disfunções sexuais, fortalecedor de memória, cedro, estimulatividade sexual, tensão nervosa e âmbaro, o raciocínio, pensamento rápido, claro, limpo. A Silva falou no começo da apresentação dela das fotos sensuais, de muita sensualidade, porque o perfume tem esse apelo sensual do sexo, do prazer. Não há muito tempo, saber essa aqui é uma outra coisa, que é a ocitocina, o hormônio do prazer. E a ocitocina, a gente consegue trabalhar, desenvolver a ocitocina no nosso corpo naturalmente de três maneiras, amamentando, quando você está amamentando, mãe, amamentando, fazendo exercício físico, muito exercício físico, ou fazendo sexo. Então, são essas três maneiras que a gente consegue desenvolver e trabalhar o ocitocino no nosso corpo, que é o que hoje a gente descobriu que é o combate à depressão, à ansiedade. Então, os perfumes da jeunesse, ter essas essências todas afrodisíacas, de prazer, de sexo, de despertar, essa coisa dos equilíbrios hormonais, está claramente associado. o âmbar, ele é um óleo essencialmente assim, ele é conhecido muito por um aroma elegante, agradável, imponente, esse aroma madeirado é a sensação de confiança, de decisão, de certeza, a sedução tem isso, quando a gente vai seduzir alguém, a gente tem toda a certeza do mundo, a gente é a pessoa mais firme e certa do mundo, então ele traz essa firmeza para a gente. O Emerald é a mais da alegria, o serene, como o nome já diz, é o mais calmante, é o mais tranquilo, é o mais, aquele dia mais introspectivo e que a gente quer estar mais introspectivo, mas estar bem consigo. O Emerald é para fora, o Emerald é para a vida, o Emerald é para a alegria, o Emerald é para a disposição, é para ir para a guerra, é para as noixas, ou para os dias de trabalho, os intensos, então ele é bastante cítrico, bastante forte e um amadeirado bem forte também. Os principais óleos essenciais dele é o Bergamot Italiano, Tangerina, Laranja, Brasileira, Limão Italiano, Lima Peruano e Cipresto Francês, classificada pela Fitogaya. As três notas, as primeiras notas, Bergamota, Limão e Laranja, a nota de corpo é feita pelo Gerânio, Jasmine e Violeta e nota de fundo, Cedro, Musk e Sândalo. A Bergamota é essa sensação reconfortante que tem também no Serene. Eu vim trazer também no final, eu vou trazer os que estão em comum, que é Bergamota, Gerânio, Musk e o Cedro. Ou seja, eles têm essências incomuns e uma ou outra para diferenciar a intensidade, vamos dizer assim, do perfume e da atuação. O limão, que é estimulante, leva o espírito. O limão, ele é conhecido como o óleo da alegria, assim, a laranja, o limão. Ele tem a capacidade de refrescar a mente, criar pensamentos positivos, sabe, deixar para fora pensamentos negativos. A laranja é a da alegria. A laranja é muito boa para liberar energia estagnada no corpo. Ela te ajuda a liberar essa energia estagnada e trazer alegria. O gerânio é o equilíbrio dos hormônios. O jasmin trabalha a frigidez, também essa parte de hormônios, mas também é um calmante, é um tranquilizante. é um suave analgésico, ele também é um analgésico. E ele é sedativo, ele ajuda a combater a insônia, a irritação, a ansiedade, e aí eu achei curioso ouvir isso aqui. Acredita-se que ajuda a recuperar laços de amizade. O jasmin tem essa capacidade. Desculpa, isso é violeta, estou falando de... A violeta é que tem a capacidade de resgatar laços de amizade, afrodisíaco e benéfico para resolver os problemas. O musk das disfunções, disfunções sexuais e tal, afrodisíaca, o cedro estimulatividade sexual, ele é calmante, ele é mais amadeirado, então ele é envolvente, ele dá essa sensação da firmeza, de ser centrado. E o sândalo é um dos mais espirituais, vamos dizer assim, que é o óleo do autoconhecimento, da firmeza, da masculinidade, mas é uma masculinidade mais doce, mais envolvente. E é isso, e os óleos essenciais e a bergamota, o gerânio, o musk e o cedro que eles têm em comum. E aí a Silvia estava falando, para quando que é... Esses perfumes é para como você está se sentindo, como você quer se sentir. Parou? Voltamos agora para nos ver? Deixa eu ver aqui. Não? Ainda estou vendo a sua tela. É só você descompartilhar. Estou vendo a sua tela e estou vendo você pequenininha. Uma coisa que eu queria falar para vocês, a Flávia, ela explicou bastante coisa legal aí, a respeito dos óleos essenciais e... Eu vou dar a minha visão, a Flávia, ela está envolvida com a aromaterapia, enfim. E eu sou uma pessoa super... Cética, né? Que nunca acreditei muito nisso, enfim, nunca achei que funcionasse. E eu fui estudar também, levantar artigos científicos, tal, da aromaterapia. É claro, gente, a aromaterapia, ela não é 100% para tudo, ela não resolve tudo, mas ela resolve muita coisa. Para mim, a surpresa, também, lá no PubMed, tem, se você digitar aromaterapia em inglês, você vai ver. Eu não me recordo quantos artigos, mas era muito, era muito artigo científico falando de várias coisas que a aromaterapia tem benefícios, tá? Então, se você for uma pessoa um pouco cética, assim como eu, te convido a entrar lá no PubMed, digitar aromaterapia, aromaterapia, e ver os artigos científicos, né? E Flávio, me diz uma coisa, a respeito de vendas desse produto, como que você acredita que a gente possa vender a ideia do produto, né? Porque você é uma pessoa que é da aromaterapia, quem for da aromaterapia pode até querer saber mais sobre quais olhos tem, o que tem, o que deixa de ter, né? Mas uma pessoa, um consumidor comum que não entende nada de aromaterapia, como que a gente deve falar do produto dele pra ele captar a ideia? A gente já vende saúde, né? Assim, bem-estar, sensação de bem-estar, de cuidados. Então, e aí tem os olhos essenciais do Evoque. do Evoque. Eu chegava a trazer como uma nova linha, só que pra vocês que sabem que a Junesse, a Junesse não trabalha só com o que é aparente de perfumes e tal, claro que teria, isso que você falou bem no começo, foi bem isso, tem diferencial, é a base de olhos essenciais, e que você vai estar perfumada, cheirosa, e podendo estar se tratando, tá mais tranquila, até um dia mais tranquilo, até um dia mais mais otimista, mais mais certa, mais firme do que você quer, um perfume pode te ajudar, sabe? Acho que é uma coisa, sabe que um perfume pode te ajudar a você se sentir mais segura, a você se sentir mais feliz, a você se sentir mais em paz, é, nossos perfumes têm olhos essenciais que trabalham isso, que trabalham no nosso sistema límbico, essas emoções, olha que coisa incrível, eu tenho usado, eu tenho tomado, eu tenho ido pro meu trabalho, e eu percebo que na minha, aí, enfim, o que é válido é falar a verdade, né, assim, então, de repente, você tá com a sensação que tem usado, e que isso tem te ajudado, por exemplo, nas apresentações, nas reuniões de trabalho, isso tem te trazido uma segurança, isso tem te trazido um bem-estar, então, trazer o que te traz bem, você falou da sua filha que tem dormido, né, eu ia falar do óleo essencial do serene, pode botar, sim, uma gotinha na fronha, sabe, pode botar uma gotinha no travesseiro, ou na roupa, ou quando tomar banho, passar no corpo, passar na camisola, mas, sim, pode ser um perfume pra dormir, pode ser um perfume que pode te ajudar a relaxar, tudo bem, pode ser que você, poxa, minha noite tá saindo caro, mas, olha, os remédios pra dormir também não são baratos, viu, vou te dizer, então, talvez não seja tão caro assim e é muito mais saudável, o que que tem, não custa tentar, né, e eu acho que é, que é isso, assim, a gente experimentando e trazendo essa sensação de colocar no bichinho que a criança dorme, ótima ideia, ótima ideia, cheirinho do carro também pode ser uma coisa boa também, quem tem, às vezes, aquelas almofadinhas de carro e aí quer, não quer estar no corpo, tem gente que tem alergia, tem gente que não gosta de perfume no corpo, mas, de repente, em trânsito, eu estou indo pra uma entrevista de trabalho, quero estar mais calma, quero estar mais relaxada, mas não quero estar com o cheiro de um, um cheiro único, não quero chegar lá com o cheiro de alfazema, sabe, eu quero chegar com o cheiro de perfume, e aí você vai, sabe, pode botar naquele, no cordãozinho do óleo essencial mesmo, até, sabe, se for pra isso, assim, às vezes, tem muita gente que não gosta de perfume, tem muita gente que não usa perfume no corpo, então, essa é uma opção se a pessoa quiser ter como forma de já ajuda no... E aí, abordando, ver se a pessoa gosta de perfume, não gosta, o que ela gosta, como ela gosta, e se é um perfume, e aí falar, olha, é um perfume cítrico, mas também é madeirado, ele é super diferente, e falar do fitogaia, eu acho que são essas abordagens, Silvia. A gente tá todo mundo aprendendo, porque o perfume foi recém lançado, né, é muito interessante isso que você falou, do olfato trazer emoções, trazer lembranças, né, o olfato trazer lembranças, eu vendi aqui de dentro da minha casa, dessa mesa onde eu estou, pro meu vizinho, que entrou aqui, eu falei, cheira isso aqui pra ver se você gosta, acabou de lançar na empresa, ele cheirou, e ele falou assim, ele cheirou os dois, e ele falou, nossa, me lembrou a minha faculdade. Olha, os dois perfumes, ele levou os dois. Jura, Silvia? Ele levou os dois. Ele disse, que lembrou a faculdade, na hora que ele sentiu o cheiro, ele lembrou a faculdade, ele achou que lembra pra ele, ele achou que lembra pra ele, por exemplo, alguma coisa da Calvin Klein, algum perfume nesse estilo, sabe, importado nesse estilo, a lembrança dele. Então, foi bem a questão da emoção, mas que nem, ele sentiu o cheiro, né, quando a gente não tem a possibilidade de passar o cheiro pra pessoa, que acho que o ideal é o cheiro, né, por mais que tenha benefícios e tudo, acho que o ideal é o cheiro, né, quando não tem essa possibilidade, eu acho que a gente pode falar muito que um é mais cítrico e o outro é mais floral, né, porque a lavanda, ela tem essa característica mais floral, mas não significa que ela seja feminina. Mas ela não tem nada nem, eu pelo menos não achei nenhum cheiro de lavanda. também não. Nenhum cheiro. Não achei feminino, mas ele é floral, né, ele é tido mais como floral, né, ele tem o jasmin, a violeta, é ele, é, enfim, tem, não, acho que é o emerald bliss que tem, que tem a parte, mas assim, uma coisa que eu acho legal é vocês falarem, é mais marítimo, marítimo, serene, tá, o serene é mais marítimo e o outro é mais cítrico, tá, o emerald bliss é mais cítrico, eu acho que dá pra você vender essa sensação, muito essa questão dos óleos essenciais, então quem gosta de terapias alternativas, certamente é um público muito interessante pra, pra esse tipo de perfume, né, e, claro, se você puder levar o perfume pra pessoa cheirar, gente, eu fiz o teste, eu saí com os perfumes na bolsa, na quinta-feira da semana passada, todo mundo que eu conversei, eu, cheira isso daqui, vê o que, me diz o que que você acha, o que que você prefere, foram seis pessoas que cheiraram os perfumes, três gostaram mais do emerald bliss e três gostaram do aqua serene, então assim, não dá pra saber, não tem o preferido, entendeu, a minha pequena amostra de seis pessoas não teve o preferido, e aí eu falei, pra que que servia cada um, né, então eu acho que vai muito da sensação, então se você tiver os perfumes com você, e eu sinceramente espero que você tenha, porque é o lançamento da tua empresa, eu espero que você tenha, né, é igual a Cacau Show lançar um panetone de Natal e você não tem, mas tudo bem, eu espero que você tenha o perfume, coloca numa bolsa, coloca numa mochila, alguma coisa, faça essa experimentação, pras pessoas, que você encontrar, né, pergunta qual dos dois você prefere, o que que você gosta mais, eu duvido alguém virar pra falar pra você que não gostou de nada, de nenhum, duvido, tá, e pode acontecer de na hora a pessoa querer levar os dois, como aconteceu aqui dentro da minha casa, gente, sem eu sair de casa, literalmente, tá, e, né, eu acho que essa pegada dos óleos essenciais é muito importante da gente falar, porque não é um perfume qualquer outro, não tem nada similar, gente, o nosso perfume não tem, o meu vizinho comentou que lembra algum da Calvin Klein, mas a gente não é similar, não é imitação, não é nada disso, são perfumes completamente inéditos, e são os únicos do Brasil que tem óleo essencial na composição, com essa questão terapêutica, então acho que a gente tem que pegar muito, esse é o grande diferencial, não é o cheiro, o cheiro tem um monte de perfume bom por aí, né, mas não é o cheiro, é a questão do óleo essencial, a questão funcional que vocês já viram aqui, e tem, e essa questão do fitogaya, gente, só o nosso perfume, além de ter, só o nosso tem óleos essenciais, só o nosso tem o fitogaya, que é da Givodan, que é a maior casa perfumista do mundo, então assim, a Junesse, ela não entrou pra brincar na área de perfume, ela realmente entrou com um negócio muito diferenciado, e certamente, né, se a Junesse adquiriu esse direito de usar essa patente do fitogaya nos perfumes, certamente não entra outro perfume no Brasil com o fitogaya, pode entrar com outra coisa da Givodan, mas não com o fitogaya, vai ser só a Junesse, e tem benefícios clínicos comprovados, né, imagina se você puder reduzir a ansiedade, depressão, pressão alta, insônia, enfim, melhorar várias coisas na sua vida, sistema imunológico, olha que coisa louca, né, só pelo fato de estar usando um perfume, né, que na verdade não é só um perfume, né, então assim, eu conversei com algumas pessoas que estão performando muito, vendas dos perfumes, e o que que elas me passaram, que elas estão falando muito sobre os óleos essenciais, que estão pegando nessa parte, muito mais do que ficar falando de perfume, dos óleos essenciais, então pra quem gosta dessa coisa de óleo essencial, gente, é um prato cheio, esse produto, e mesmo pra quem, tipo, nunca nem pensou, bota pra cheirar, o meu vizinho comprou não por causa de óleo essencial, ele gostou do cheiro, porque lembrou a faculdade, né, então, bota a pessoa pra cheirar, se ela não gosta de óleo essencial, se ela não liga pra óleo essencial, ela acha que talvez seja bobagem, bota pra cheirar o perfume, então pessoas que você já sabe que gosta de óleo essencial, vai por essa veia do óleo essencial, pra venda, agora, quem você sabe que não, você não sabe dessa informação, né, você pode até perguntar se a pessoa tem conhecimento sobre óleos essenciais e tal, vai pela questão do cheiro, mas aí você tem que ter o produto na mão, pra pessoa cheirar, né, não tem muito jeito, tá, e é falando isso, e Natal é ótimo, uma ótima oportunidade pra dar um presente e um perfume, assim, é, e eles são afrodisíacos, né, a gente tem esse fundo afrodisíaco, então, gente, casais, casais, olha que produto excelente, não é um perfume comum, né, então, pra casais, é um perfume excelente, pra dar pro namorado, pra esposa, pro marido, excelente, então, eu acho que, e você buscar falar pra pessoa, que realmente as funções deles, são diferenças, um é pra dar energia e outro pra acalmar, ambos vão te dar a sensação de bem-estar, porque ambos tem o fitogaia, mas um é pra energia e outro pra acalmar, então, é, mostra os dois, faz um pacote ali, pra pessoa levar os dois, porque cada dia ela vai querer um, um dia ela vai preferir uma coisa, outro dia ela vai preferir outra, é muito de sensação do dia, tá, e assim, se vocês já viram o frasco, gente, o frasco é lindo, a tampa tem o símbolo da Junesse, então assim, são perfumes, a caixa é muito bonita, a apresentação é muito bonita, então é um produto perfeito pra Natal, eu tenho certeza que a gente vai bombar de vender esse perfume, tá, então, sempre tentam passar essa sensação, essa questão mesmo dos óleos essenciais, e de que tem benefícios comprovados, vocês não precisam saber, gente, todos os óleos essenciais igual, a Flávia falou aqui, ah, tem óleo essencial disso, daquilo, daquilo outro, nota de corpo, nota, vocês não precisam saber, tem bergamota, gente, não precisa saber o detalhe do perfume, basta você falar que tem óleos essenciais, que tem efeitos benéficos na saúde física, e mental, emocional, né, saúde, tem lá, eu mostrei os artigos, isso aqui vai ficar gravado, quem quiser, procure os artigos, eu coloquei as referências lá, tá aberto na internet pra qualquer pessoa ler, que prova isso que a gente tá falando, então, aí vai de cada um, querer se sentir bem, cuidar da sua saúde física e mental, também com perfumes, né, então, eu acho que é essa a ver que a gente tem que pegar, né, pra vender esse perfume, tá bom? E claro, gente, amostrinhas, né, quem comprou o combo fundador, teve o benefício de receber umas 60 amostras do perfume, né, a gente tem aqueles, aqueles stickzinho que você levanta e tem o cheiro do perfume, que eu tô mandando pra todos os clientes, eu tô mandando, porque é um jeito da gente divulgar, né, as pessoas vão muito pelo cheiro, né, também, por mais olhos, elas vão querer saber do cheiro, então, tenha em mãos o perfume, tenha amostras pra você fazer a venda, eu acho que isso vai ser muito, muito importante, tá? E claro, né, gente, mostrar usando, na rede social, se você puder mostrar, você usando o perfume, você passando o perfume, né, que o cheiro é bom, depoimento de pessoas dizendo que o cheiro é bom também, eu acho que você criar o desejo das pessoas terem o perfume, querendo sentir aquele cheiro, eu acho que criar o desejo vai muito do que você comunica na tua rede social, né, a forma que você coloca. Quer complementar? pensando aqui de você falar, tô assim, é tipo, quer combater uma TPM, passa o perfume, passa o perfume, evoca, olha só, você não vai tomar mais um remédio pra cólica, pra isso, pra irritação, então, assim, você pode botar a hashtag TPM, contra TPM, perfume, e aí, quais são os sintomas que você pode combater com? Trabalhar. Trabalhar com... E é uma porta de entrada, né, um perfume é uma porta de entrada simples, pra gente vender até os óleos essenciais Evolk, né, que é um produto desafiador de se vender, é muito mais desafiador vender óleo essencial, do que vender um perfume, né, então, é uma porta de entrada pra linha Evolk, é uma porta de entrada, né, que uma pessoa que goste de um perfume com óleo essencial, ela certamente vai querer o óleo essencial também, e ela pode juntar, né, no corpo ela passar aquele perfume cognitivo, por exemplo, de uma TPM, uma irritabilidade de TPM, que ela usa o serene pra ficar bem calminha aí, na TPM, e ela pode colocar no ambiente o balance, que a gente já falou, né, então, usar um no corpo e um no ambiente, por que não? Tudo depende do que ela quer resolver, do que a pessoa quer resolver, a gente tem solução pra tudo, pra quase praticamente tudo, né, envolvendo o perfume e envolvendo o Evolk, por que não associar essas duas coisas, dependendo do que a pessoa quer resolver, tá, então, acho que dá pra gente fazer muita venda casada aí, do perfume com a linha Evolk, e alegar isso, da questão fisiológica mesmo, que existe da aromaterapia, tá? Exatamente. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão, que vendeu muito perfume, quer contar pra gente? alguma coisa aí? O Serene, eu achei o cheiro de uma amiga minha, mas assim, é um perfume que saiu de linha, que ela não encontra de jeito nenhum, e ela falou assim, nossa, não era um perfume cara, era um perfume da Gap e tal, aí eu falei, Roberto, aí ela veio, eu me chamo, vê se não é o seu perfume, ela disse, nossa, parece muito, mas ela disse que não é igual, ela falou, não, não é igual, parece, não vai ser igual, mas não é igual, não vai ter exatamente igual, não vai ter, é igual esse meu vizinho achou, que o Emerald de Bisa pareceu, alguma coisa da Calvin Klein, eu uso Calvin Klein, uso unissex da Calvin Klein, então eu adorei, os dois perfumes, eu acho que é muito essa cara, de quem gosta de coisa mais unissex, eu acho que é bem a cara desses perfumes, né, eles não são aquela coisa doce, forte, não, eles não são nem um pouco doce, eles são bem unissex mesmo, porque a ideia é essa, ser para homem, para mulher, enfim, para qualquer pessoa, senão fica muito setorizado, então vocês podem vender para qualquer pessoa, gente, tá? Alguém? Ou a gente pode finalizar para aqui, acho que ninguém, né? Está todo mundo quietinho, aí já são quase uns horas, já são uns horas, mas eu estou tudo quietinho. Eu estou lendo aqui os comentários, vou usar um lado, cada lado pescoço. É. Faz isso, eu vou parar a gravação aqui, né, porque... Neto um��, mas eu tô aí,